Uma operação da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle está apurando desvios de recursos públicos relacionados a projetos culturais beneficiados com a Lei Rouanet. A lei foi criada em 1991 para incentivar empresas e pessoas físicas a apoiarem projetos culturais em troca de benefícios fiscais. No primeiro dia da Operação Boca Livre já foram executados 51 mandados entre prisão temporária e busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entre as irregularidades apontadas pelas investigações relacionadas a projetos culturais com benefícios da Lei Rouanet estão superfaturamento, realização de serviços ou produtos fictícios, apresentação de projetos duplicados e desvio da verba pública. A Lei Rouanet deve ser utilizada para incentivar a cultura no Brasil. não para incentivar festas particulares, não para incentivar pequenas fortunas que vão sendo amealhadas ao longo do tempo. São 150 milhões, se não me engano, 180 milhões já descobertos de fraudes. Descobertos, obviamente, isso vai ter uma sequência, mas já de cada esse cruzamento de dados, 180 milhões que deveriam ter sido utilizados para financiar a cultura, que foram utilizados para financiar a riqueza pessoal. O Ministério da Cultura afirmou em nota que apoia a operação e se coloca à disposição para contribuir com todas as iniciativas no sentido de assegurar que a Lei Rouanet seja efetivamente utilizada para o objetivo a que se destina, fomentar a produção cultural do país.